E hoje temos dois irmãos. Um chama-se Caio, o outro KV. Qual é um, quem é o outro? Quem é o Caio? O mais bonito é o Caio. É você. E o mais mentiroso também. O que é que fazem dos brasileiros aqui no Fonchal? Estão perdidos por aqui. Ah, é? Não, mas estou a brincar. Na verdade, eu morei em Lisboa durante um ano, fui para a Bélgica, fiquei quatro anos na Bélgica, conheci a Madeira, me apaixonei pela Ilha da Madeira e vim morar aqui e trouxe ele para morar também, para a gente fazer uma dupla e cantar para o povo madeirense e alegrar essa comunidade maravilhosa. Muito bem, mas então estão cá desde quando? Há sensivelmente quanto tempo? Desde janeiro. Desde janeiro? Desde janeiro. Muito bem. Há pouco tempo. Muito bem. E vocês são de que zona do Brasil? De Goiás. A gente é natural de Palmeiras, nasceu em Palmeiras de Goiás, em Goiás, um estado country, né? Ah, country. É, country. É por isso que vamos ter country hoje aqui, é? De certa forma, né? É música romântica, não é? Romântica. Nós somos românticos. Românticos e apaixonados. Ah, meu Deus. E apaixonados também. Olha aí as mocinhas aqui da Madeira, são giras? Espetaculares. É o que interessa. O que é que vocês vão cantar para nós? Fala, Caio. A gente vai cantar Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. Ai, Jesus. Olha só. Mais. É isso aí. É só essa música? Não, não. Ah, estava a ver. E as outras? Tem aqui várias. Ai, vamos cantar de ponto a cabeça. Nem Dormindo Consigo Te Esquecer. E depois tem mais uma. De Ponta a Cabeça. De Ponta a Cabeça. E também, hoje, com exclusividade, vamos divulgar a nossa música de trabalho, Amor com Vinho Madeira. A composição nossa, música de trabalho, vai ser por hoje, vai ser a última. Amor com Vinho Madeira. Amor já é bom, né? E com Vinho Madeira, meu Deus do céu. Mas isto é um coquetel maravilhoso. Eu adoro. Isto promete hoje. Então temos esta belíssima dupla Caio e KV. É isso aí. Então vamos lá. Esqueceu de ligar meu violão, né, rapaz? Esqueceu de ligar meu violão, né, rapaz? É difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro seus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim e sem medo eu te procuro. Com os meus pensamentos, enquanto esfria o café. E o que caiu? E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente sem a gente perceber. Mas foi o quê? Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa procuro seus olhos. É você, gatinha. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Não vou qualquer, deve estar. Então saio de mim e sem medo eu te procuro. Com os meus pensamentos, enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente sem a gente perceber. Mas foi o quê? Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Tá difícil esquecer essa mulher Esses madeirenses tão deixando a luta Meu coração que eu sei com font EnxerUM Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto